Já brincava fazendo avião de cabo de vassoura, voltava de fazer avião de cabo de vassoura, e ajeitava bem arretadinho e ficava brincando na sala, botava aí rodinha, todo dia fazia o avião, aí sempre dizia que a vontade dele era ser piloto de avião. E sempre nós dizia para ele não entrar nesse daí, porque era uma posição muito perigosa, como de fato aconteceu, inesperado. Mesmo agora, uns três dias atrás, esse avião que ele estava pilotando, estava com problema lá no aeroporto de Fátima, com o pistão estourado. Fizeram tipo uma gambiarra e botaram o avião para voar, sem ter condição de voar. Porque todo mundo viu aqui em Teresina Ontem quando o avião passou com as horas totalmente diferentes do motor. Quando eu liguei para a minha casa, que eu recebi a notícia, eu entrei em pranto de jogo. Para mim, era uma perga. Irreparável, meu filho. Para mim, meu filho era tudo, tudo. Era tudo na vida para mim.